Agora presta muita atenção que tem uma dica massa de curso que é grátis, gente, é de graça, você não vai pagar nada na Universidade Estadual lá de Ferreira de Santana. Quem tá trazendo o recado é Lucas Pereira, diretamente da redação do Minuto 1. Oi moleque, Minuto 1 chegando no universo com as principais notícias do aratuon.com.br. Hoje eu trago uma matéria bacana para quem gosta de linguagens de programação. A Universidade Estadual de Ferreira de Santana está com inscrições abertas para um curso grátis de algoritmos e linguagem Python. São 300 vagas voltadas para estudantes da rede pública de ensino, professores e egressos da instituição. Os encontros serão realizados virtualmente e ao final do curso será disponibilizado um certificado para quem concluir as etapas. Lá no nosso aratuon você confere como se inscrever e outras notícias também. Segue daí Alex! Tchau!